Sheila Canto testou em Campo Grande o Mercedes CLA, um carro que esbanja esportividade, equipamentos e motor forte. O consumo de artigos de luxo tende a decolar no Brasil, devido a ascensão da nova classe média. Por isso o produto não basta ser bonito e eficiente, tem que ter grife. De olho nesse novo consumidor, a Mercedes-Benz trouxe para o Brasil uma série especial do novo CLA. Mas o preço não justifica, a não ser pela qualidade e a tradição da marca da estrela de três pontas. Batizada de First Edition, esta série especial do CLA terá 1.400 unidades destinadas ao país, até o fim deste ano. Com um pacote de equipamentos diferenciados, ao preço sugerido de R$ 150.500,00, valor este superior ao do atual classe C. Assim o CLA 200 First Edition brasileiro entrega faróis com LEDs e faixo bichenônio, grade dianteira diamante na cor preta, rodas de 18 polegadas, saída dupla de escape integrada ao spoiler, tudo cromado, ar-condicionado digital, acabamento interno escuro, GPS, sistema multimídia com tela de 7 polegadas, teto solar panorâmico, piloto automático e pacote de luzes interna, com 17 pontos. Na segurança, 7 airbags e freios com praticamente todas as letras do alfabeto, freios com sistema ABS, que evitam o travamento das rodas, controle de tração com EBD, que distribui eletronicamente as forças nas rodas, sistema ASR, que regula a tração no momento da aceleração, ETS, divisão da tração pelas rodas, BAS, reforço emergencial de frenagem, HSA, que é a assistência de frenagem em rampas, o priming, que é a prontidão dos freios com leve pressão sobre o pedal, e o hold, o freio automático que evita o carro descer numa subida. Além do Ateixo Assist, que é o sistema que mede a fadiga do motorista, entre outros itens. O que não dá para entender é por que um carro com tudo isso peca com a falta de itens básicos, como sensores de estacionamento traseiro e dianteiro. Outro item que falta num carro de luxo como esse são os ajustes elétricos do banco do motorista. Eles são todos manuais e isso realmente deixa a desejar. Este Coupé de 4 portas com design avançado e esportivo tem motor 1.6 turbo com 156 cavalos de potência e 250 Nm de torque, injeção direta de combustível, sistema Eco Start Stop e transmissão automática de dupla embreagem com 7 marchas, combinação que garante desempenho à altura de sua aparência esportiva. Para um carro de linhas esportivas e apelo jovem, o porta-malas é um destaque. Aqui cabem mais de 400 litros, ou seja, a bagagem de toda uma família. Outro diferencial deste modelo é seu coeficiente aerodinâmico, que é o melhor para um veículo produzido em série. O número é 0,23 e isso significa melhor consumo de combustível e, claro, baixa emissão de CO2. Vamos ao passo a passo. Q Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma